Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Martinha aqui do canal, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu vim aqui hoje trazer um recadinho para vocês muito legal. Nós temos vídeos duas vezes na semana e a partir de agora teremos um terceiro vídeo nas sextas-feiras, serão vídeos de customizações de modo geral. Eu espero que vocês gostem, fiquem ligadinhos aí para vocês receberem notificações, tá bom? Deixa um like para mim, quem não é inscrito ainda se inscreva para dar uma forcinha para o canal. Espero que vocês gostem do vídeo, muito obrigada. Tchau, tchau! Oi meus amores, então, o sapato que a gente vai consertar é esse aí, nós vamos dar um jeitinho, ele está bem rizinho, ó, vocês estão vendo? Está muito rizinho mesmo. Então nós vamos começar lixando para tirar essas casquinhas, eu lixei, deixei ele bem lisinho, onde está soltando bastante casquinha, ficou assim, bem lisinho. E aí nós vamos precisar de um pedacinho de renda, a cola universal, e é pedrinhas, tá bem? Somente isso. Então nós vamos ver onde esse sapato está mais danificado, o meu está mais na parte de trás, e aí eu demarquei esse pedacinho que está bem danificado igualmente nos dois pés, tá bom? E comecei a passar a cola e a colocar essas miçanguinhas para esconder essas imperfeições. Fui colando. E colei toda a volta nos dois sapatos. Gente, demarque com lápis, tá? Não façam com caneta vermelha vermelha, por favor. E aí, em volta também estava meio ruimzinho, em volta do sapato. Então eu coloquei para esconder essa parte que ficou meio clarinha, ó. Passei toda a volta e ficou assim, os dois sapatos. Gente, o sapato ele está manchado, tá? Ele não está sujo não, ele é bem manchadinho, mas eu gosto muito dele. E eu peguei essa renda, cortei a medidinha ali da frente, passei cola e colei também nas duas partes. Deixei maior e depois que secou eu tirei o excesso de renda. E aí eu coloquei umas pedrinhas também ali na frente para tapar esses buraquinhos, para combinar. Ó, isso eu fiz nos dois. Ficou muito legal, eu gostei. Deu para disfarçar, ele estava bem ruim esse sapato. Eu nem usava mais ele. E agora eu boto com uma blusa, uma pedra, fica muito lindo. O que vocês acharam? Deixem nos comentários para mim, gente. Se inscreva no canal, deixe um like, tá bom? Muito obrigada. Beijo, 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 beijo.